. 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 e as condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive. Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, independente de sua apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo. Dos dados neles contidos. Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for sua data, sua forma e suporte físico, acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, para os cidadãos ou para servir de fontes de história. Sem dúvida, a memória é uma dimensão inerente ao campo arquivístico, mas os arquivos não são apenas lugares de memória. A memória no espaço arquivístico só é ativada, porém, se em três lugares de memória forem gerenciados também lugares de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também transferida. Se a memória não é neutra, muito menos a informação. Enquanto lugares de informação, espaços, às vezes virtuais, caracterizados pelo fluxo informacional, que os arquivos se configuram hoje, provocando redimensionamentos na arquivologia. Estes redimensionamentos colidem frontalmente com uma arquivologia entendida como uma disciplina auxiliar da história. Neste caso, este arquivista encontraria na história, e não na arquivologia, o seu corpus teórico. A arquivologia seria, quando muito, um método. A produção e gestão de um website passam, neste contexto, a ser uma das estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos. O website de uma instituição arquivística é um instrumento de prestação de serviços dinâmico e atualizável. Um website deste tipo é, antes de tudo, um serviço de informação. Conceber e gerenciar o website do arquivo como serviço de informação significa abordá-lo como um espaço virtual que favoreça, a distintos tipos de usos e usuários, o acesso às informações sobre a instituição. A internet é um recurso de enorme potencial para a ampliação de serviços aos usuários dos arquivos. Tal como outras tecnologias da informação, a internet é uma caixa preta a ser aberta para que seus recursos sejam explorados. O país tem a infraestrutura básica para tal e, sob parâmetros arquivísticos, torna-se premente explorar todas disponíveis. Através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e cumulativamente, os arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A razão pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais arquivísticos, ou registros documentais representam um tipo de conhecimento único, gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e as situações que elas contribuirão para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido. Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, deriva da relação espacial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, 1994. O termo latino daciamentam, derivado de doceria e ensinar, evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titrisidaciaments e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX. O significado de papel justificativo, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um testemunho escrito. Os meios automáticos, que começaram a ser associados ao tratamento da informação, vieram revolucionar os processos até aí usados e fizeram surgir novas abordagens dos documentos, sobretudo dirigidas aos conteúdos informativos, já que a informação ganhou um estatuto de recurso indissociável da investigação e do desenvolvimento. A redescoberta do significado e do valor da proveniência surgiu, em grande medida, devido a uma necessidade de preservar a identidade da informação arquivística, no mundo dos documentos eletrônicos. Estes novos documentos que, numa primeira fase, pareciam vir por em causa os tradicionais princípios da arquivística, acabaram por contribuir para a sua consolidação e para uma fundamentação teórica mais consistente. A ideia de que a informação desligada do suporte físico passava a ser descontextualizada e era tratada apenas pelo seu conteúdo não faz sentido em termos arquivísticos, pois o contexto da produção é um elemento fundamental para a análise. A compreensão deste aspecto levou também ao desenvolvimento da investigação sobre o que deve ser hoje a diplomática e a uma aplicação dos seus fundamentos. Obviamente, todo documento contém também determinadas informações e tem também um valor informativo, porém o valor dos documentos é muito maior, mais completo se forem considerados não isoladamente, mas inseridos no conjunto orgânico, no arquivo do qual fazem parte. Privilegiar a informação contida no documento solto e incluir a arquivística nas ciências da informação significaria voltar atrás em dois séculos. A arquivística é marcada pela transversalidade de seu objeto, que não são os documentos de um modo geral, mas os que justificam sua existência pela força probatória, que não são as informações neles contidas, forma e o contexto que lhes dá relevância, que não são o conhecimento que se pode construir a partir de suas reservas de sentido, para o aqui e agora das organizações ou para a posteridade, mas a correspondência que mantém com as ações para as quais serviram de instrumento e que lhes confere um caráter específico e único. Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a arquivologia aparece, hoje, como uma disciplina cuja razão de ser situa-se no seio da gestão da informação, recurso vital das organizações. Todos os membros da organização têm necessidade de informação para cumprir suas funções respectivas. As informações necessárias serão buscadas no interior ou no exterior da organização. Estas informações podem ser verbais ou registradas sobre suportes como, por exemplo, papel, a fita magnética, o disco óptico ou o microfilme. Podem ser orgânicas, quer dizer, elaboradas, expedidas ou recebidas no quadro das funções do organismo ou não-orgânicas, quer dizer, produzidas fora do quadro das funções do organismo. As informações registradas orgânicas nascem no arquivo do organismo. Denominamos transferência de informação a um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação, através de procedimentos seletivos que regulam sua geração, distribuição e uso. Para isso, os centros sociais de transferência de informação, científica, tecnológica, econômica e política, interferem em um ou mais aspectos, a forma e a potência de sua transmissão, os procedimentos e suportes usados para a sua armazenagem, e a natureza e destinação das operações de transformação tendentes a organizar o acesso de determinados agentes a determinadas informações, tradução, representação, análises e sínteses de informação. Os habitantes dessa realidade são multifacetados em suas competências para absorver a informação, diferenciando-se, por exemplo, em aspectos como o grau de instrução, nível de lenda, acesso aos códigos formais de representação simbólica, acesso e confiança nos canais de transferência da informação, estoque pessoal de conhecimento acumulado, dentro das diferentes. Em uma realidade fragmentada por desajustes sociais, econômicos e políticos, a disponibilidade ou a possibilidade de acesso à informação não implica no uso efetivo que pode produzir conhecimento. Democratizar a informação não pode, assim, envolver somente programas para facilitar e aumentar o acesso à informação. É necessário que o indivíduo tenha condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive. Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, independente de sua apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo, dos dados neles contidos. Arquivo é um ou mais conjunto de documentos, seja qual for sua data, sua forma e suporte físico, acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, para os cidadãos ou para servir de fontes de história. Sem dúvida, a memória é uma dimensão inerente ao campo arquivístico, mas os arquivos não são apenas lugares de memória. A memória no espaço arquivístico só é ativada, porém, se em três lugares de memória forem gerenciados também lugares de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também transferida. Se a memória não é neutra, muito menos a informação. Enquanto lugares de informação, espaços, às vezes virtuais, caracterizados pelo fluxo informacional, que os arquivos se configuram hoje, provocando redimensionamentos na arquivologia. Estes redimensionamentos colhem frontalmente com uma arquivologia entendida como uma disciplina auxiliar da história. Neste caso, este arquivista encontraria na história, e não na arquivologia, o seu corpus teórico. A arquivologia seria, quando muito, um método. A produção e gestão de um website passam, neste contexto, a ser uma das estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos. O website de uma instituição arquivística é um instrumento de prestação de serviço dinâmico e atualizável. Um website deste tipo é, antes de tudo, um serviço de informação. Conceber e gerenciar o website do arquivo como serviço de informação significa abordá-lo como um espaço virtual que favoreça, a distintos tipos de usos e usuários, o acesso às informações sobre a instituição. A internet é um recurso de enorme potencial para a ampliação de serviços aos usuários dos arquivos. Tal como outras tecnologias da informação, a internet é uma caixa preta a ser aberta para que seus recursos sejam explorados. O país tem a infraestrutura básica para tal e, subparâmetros arquivísticos, torna-se premente explorar todas disponíveis. Com o uso das atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos e subprodutos, os registros documentais são as provas primordiais para suposições ou conclusões relativas a essas atividades e as situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido. Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, deriva da relação espacial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, 1994. O termo latino dacamentam, derivado de do ser ensinar, evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão de três dacamentes e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX. O significado de papel justificativo, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do momento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um testemunho escrito. Os meios automáticos, que começaram a ser associados ao tratamento da informação, vieram revolucionar os processos até aí usados e fizeram surgir novas abordagens dos documentos, sobretudo dirigidas aos conteúdos informativos, já que a informação ganhou um estatuto de recurso indissociável da investigação e do desenvolvimento. A redescoberta do significado e do valor da proveniência surgiu, em grande medida, devido à uma necessidade de preservar a identidade da informação arquivística, no mundo dos documentos eletrônicos. Estes novos documentos que, numa primeira fase, pareciam vir por em causa os tradicionais princípios da arquivística, acabaram por contribuir para a sua consolidação e para uma fundamentação teórica mais consistente. A ideia de que a informação desligada do suporte físico passava a ser descontextualizada e era tratada apenas pelo seu conteúdo não faz sentido em termos arquivísticos, pois o contexto da produção é um elemento fundamental para a análise. A compreensão deste aspecto levou também ao desenvolvimento da investigação sobre o que deve ser hoje a diplomática e a uma aplicação dos seus fundamentos. Obviamente, todo documento contém também determinadas informações e tem também um valor informativo, porém o valor dos documentos é muito maior, mais completo se forem considerados não isoladamente, mas inseridos no conjunto orgânico, no arquivo do qual fazem parte. Privilegiar a informação contida no documento solto e incluir a arquivística nas ciências da informação significaria voltar atrás em dois séculos. A arquivística é marcada pela transversalidade de seu objeto, que não são os documentos de um modo geral, mas os que justificam sua existência pela força probatória, que não são as informações neles contidas, forma e o contexto que lhes dá relevância, que não são o conhecimento que se pode construir a partir de suas reservas de sentido, para o aqui e agora das organizações ou para a posteridade, mas a correspondência que mantém com as ações para as quais serviram de instrumento e quis. Confere um caráter específico e único. Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a arquivologia aparece, hoje, como uma disciplina cuja razão de ser situa-se no seio da gestão da informação, recurso vital das organizações. Todos os membros da organização têm necessidade de informação para cumprir suas funções respectivas. As informações necessárias serão buscadas no interior ou no exterior da organização. Estas informações podem ser verbais ou registradas sobre suportes como, por exemplo, papel, a fita magnética, o disco óptico ou o microfilme. Podem ser orgânicas, quer dizer, elaboradas, expedidas ou recebidas no quadro das funções do organismo ou não orgânicas, quer dizer, produzidas fora do quadro das funções do organismo. As informações registradas orgânicas nascem no arquivo do organismo. Denominamos transferência de informação a um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação através de procedimentos seletivos que regulam sua geração, distribuição e uso. Para isso, os centros sociais de transferência de informação, científica, tecnológica, econômica e política, interferem em um ou mais aspectos, a forma e a potência de sua transmissão, os procedimentos e suportes usados para a sua armazenagem e a natureza e destinação das operações de transformação tendentes a organizar o acesso de determinados agentes a determinadas informações, tradução, representação, análise e síntese de informação. Os habitantes dessa realidade são multifacetados em suas competências para absorver a informação, diferenciando-se, por exemplo, em aspectos como o grau de instrução, nível de lenda, acesso aos códigos formais de representação simbólica, acesso e confiança nos canais de transferência da informação, estoque pessoal de conhecimento acumulado, dentro das diferentes. Em uma realidade fragmentada por desajustes sociais, econômicos e políticos, a disponibilidade ou a possibilidade de acesso à informação não implica no uso efetivo que pode produzir conhecimento. Democratizar a informação não pode, assim, envolver somente programas para facilitar e aumentar o acesso à informação. É necessário que o indivíduo tenha condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive. Todos os livros, papéis, mapas, fotografias ou outras espécies documentárias, independentes de sua apresentação física ou características, expedidos ou recebidos por qualquer entidade pública ou privada no exercício de seus encargos legais ou em função das suas atividades e preservados ou depositados para preservação por aquela entidade ou por seus legítimos sucessores como prova de suas funções, sua política, decisões, métodos, operações ou outras atividades, ou em virtude do valor informativo. Dos dados neles contidos. Arquivo é um ou mais conjuntos de documentos, seja qual for sua data, sua forma e suporte físico, acumulados em um processo natural por uma pessoa ou instituição pública ou privada no transcurso de sua gestão, conservados, respeitando aquela ordem, para servir como testemunho e informação para a pessoa ou instituição que os produz, para os cidadãos ou para servir de fontes de história. Sem dúvida, a memória é uma dimensão inerente ao campo arquivístico, mas os arquivos não são apenas lugares de memória. A memória no espaço arquivístico só é ativada, porém, se em tais lugares de memória forem gerenciados também lugares de informação, onde esta não é apenas ordenada, mas também transferida. Se a memória não é neutra, muito menos a informação. É enquanto lugares de informação, espaços, às vezes virtuais, caracterizados pelo fluxo informacional, que os arquivos se configuram hoje, provocando redimensionamentos na arquivologia. Estes redimensionamentos colidem frontalmente com uma arquivologia entendida como uma disciplina auxiliar da história. Neste caso, este arquivista encontraria na história, e não na arquivologia, o seu corpus teórico. A arquivologia seria, quando muito, um método. A produção e gestão de um website passam, neste contexto, a ser uma das estratégias potencialmente mais eficazes de difusão dos arquivos. O website de uma instituição arquivística é um instrumento de prestação de serviços dinâmico e atualizável. Um website deste tipo é, antes de tudo, um serviço de informação. Conceber e gerenciar o website do arquivo como serviço de informação significa abordá-lo como um espaço virtual que favoreça, a distintos tipos de usos e usuários, o acesso às informações sobre a instituição. A internet é um recurso de enorme potencial para a ampliação de serviços aos usuários dos arquivos. Tal como outras tecnologias da informação, a internet é uma caixa preta a ser aberta para que seus recursos sejam explorados. O país tem a infraestrutura básica para tal e, sob parâmetros arquivísticos, torna-se premente explorar todas disponíveis. Através dos milênios, os arquivos têm representado, alternada e cumulativamente, os arsenais da administração, do direito, da história, da cultura e da informação. A razão pela qual eles puderam servir a tantas finalidades é que os materiais arquivísticos, ou registros documentais representam um tipo de conhecimento único, gerados ou recebidos no curso das atividades pessoais ou institucionais, como seus instrumentos e subprodutos. Os registros documentais são as provas primordiais para as suposições ou conclusões relativas a essas atividades e as situações que elas contribuíram para criar, eliminar, manter ou modificar. A partir destas provas, as intenções, ações, transações e fatos podem ser comparados, analisados e avaliados, e seu sentido histórico pode ser estabelecido. Essa capacidade dos registros documentais de capturar os fatos, suas causas e consequências, e de preservar e estender no tempo a memória e a evidência desses fatos, deriva da relação espacial entre os documentos e a atividade da qual eles resultam, 1994. O termo latino daciamentam, derivado de doceria e ensinar, evoluiu para o significado de prova e é amplamente usado no vocabulário legislativo. É no século XVII que se difunde, na linguagem jurídica francesa, a expressão titrisidaciaments e o sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX. O significado de papel justificativo, especialmente no domínio policial, na língua italiana, por exemplo, demonstra a origem e a evolução do termo. O documento que, para a escola histórica positivista do fim do século XIX e do início do século XX, será o fundamento do fato histórico, ainda que resulte da escolha, de uma decisão do historiador, parece apresentar-se por si mesmo como prova histórica. A sua objetividade parece opor-se à intencionalidade do monumento. Além do mais, afirma-se essencialmente como um testemunho escrito. Os meios automáticos, que começaram a ser associados ao tratamento da informação, vieram revolucionar os processos até aí usados e fizeram surgir novas abordagens dos documentos, sobretudo dirigidas aos conteúdos informativos, já que a informação ganhou um estatuto de recurso indissociável da investigação e do desenvolvimento. A redescoberta do significado e do valor da proveniência surgiu, em grande medida, devido a uma necessidade de preservar a identidade da informação arquivística, no mundo dos documentos eletrônicos. Estes novos documentos que, numa primeira fase, pareciam vir por em causa os tradicionais princípios da arquivística, acabaram por contribuir para a sua consolidação e para uma fundamentação teórica mais consistente. A ideia de que a informação desligada do suporte físico passava a ser descontextualizada e era tratada apenas pelo seu conteúdo não faz sentido em termos arquivísticos, pois o contexto da produção é um elemento fundamental para a análise. A compreensão deste aspecto levou também ao desenvolvimento da investigação sobre o que deve ser hoje a diplomática e a uma aplicação dos seus fundamentos. Obviamente, todo documento contém também determinadas informações e tem também um valor informativo, porém o valor dos documentos é muito maior, mais completo se forem considerados não isoladamente, mas inseridos no conjunto orgânico, no arquivo do qual fazem parte. Privilegiar a informação contida no documento solto e incluir a arquivística nas ciências da informação significaria voltar atrás em dois séculos. A arquivística é marcada pela transversalidade de seu objeto, que não são os documentos de um modo geral, mas os que justificam sua existência pela força probatória, que não são as informações neles contidas, forma e o contexto que lhes dá relevância, que não são o conhecimento que se pode construir a partir de suas reservas de sentido, para o aqui e agora das organizações ou para a posteridade, mas a correspondência que mantém com as ações para as quais serviram de instrumento e que lhes confere um caráter específico e único. Ao final de uma evolução transformadora de sua missão e definição, a arquivologia aparece, hoje, como uma disciplina cuja razão de ser situa-se no seio da gestão da informação, recurso vital das organizações. Todos os membros da organização têm necessidade de informação para cumprir suas funções respectivas. As informações necessárias serão buscadas no interior ou no exterior da organização. Estas informações podem ser verbais ou registradas sobre suportes como, por exemplo, papel, a fita magnética, o disco ótico ou o microfilme. Podem ser orgânicas, quer dizer, elaboradas, expedidas ou recebidas no quadro das funções do organismo ou não-orgânicas, quer dizer, produzidas fora do quadro das funções do organismo. As informações registradas orgânicas nascem no arquivo do organismo. Denominamos transferência de informação a um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação, através de procedimentos seletivos que regulam sua geração, distribuição e uso. Para isso, os centros sociais de transferência de informação, científica, tecnológica, econômica e política, interferem em um ou mais aspectos, a forma e a potência de sua transmissão, os procedimentos e suportes usados para a sua armazenagem, e a natureza e destinação das operações de transformação tendentes a organizar o acesso de determinados agentes a determinadas informações, tradução, representação, análises e sínteses de informação. Os habitantes dessa realidade são multifacetados em suas competências para absorver a informação, diferenciando-se, por exemplo, em aspectos como o grau de instrução, nível de lenda, acesso aos códigos formais de representação simbólica, acesso e confiança nos canais de transferência da informação, estoque pessoal de conhecimento acumulado, dentro das diferentes. Em uma realidade fragmentada por desajustes sociais, econômicos e políticos, a disponibilidade ou a possibilidade de acesso à informação não implica no uso efetivo que pode produzir conhecimento. Democratizar a informação não pode, assim, envolver somente programas para facilitar e aumentar o acesso à informação. É necessário que o indivíduo tenha condições de elaborar este insumo recebido, transformando-o em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da sociedade onde vive. Obrigado. 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 Obrigado.